Hello, tudo bem? Eu sou a Romine Mien, sócia fundadora da Outlars Academy, escola de idiomas focada em Business English. Você sabe falar as horas em inglês? Então vamos lá! Essa videoaula é sobre isso. Primeiro, como é que a gente pergunta que horas são? Então, às vezes as pessoas pensam, hum, que, what, horas, time, some are. What time are? Não, não é assim, pessoal. Em inglês, para perguntar das horas, a gente fala, what time is it? E a gente usa o is, enquanto no Brasil a gente fala que horas são, no inglês a gente usa o is, no singular, e o it a gente usa justamente o pronome que a gente usa para frases que não tem sujeito em português. Então, que horas são? Não tem sujeito em português. Mas no inglês, lembre-se, você não pode ter frases sem sujeito. Então, nesse caso, a gente usa o it, ok? Então, que horas são? What time is it? Ok? E aí, para responder, você fala de novo, né? Tem que usar o it, então, it's, it's, e aí você fala, it's nine o'clock, it's ten o'clock, e assim por diante, tá bom? Então, lembre-se, para perguntar, what time is it? E aí, para responder, it's, alguma coisa. E aí, como eu falo dos horários? Então, primeiro, a gente tem a expressão o'clock, o'clock, que a gente usa para horas exatas. Então, duas da tarde, two o'clock, três, three o'clock, e assim por diante. Só para horas redondas, tá bom? Que a gente usa o'clock. Se for duas e meia, a gente não fala two, thirty o'clock. Aí, não, tá bom? Então, só quando é a hora exata. Seven o'clock, eight o'clock, e aí, seven o'clock, sete, exato, ponto zero zero, eight o'clock, oito ponto zero zero minutos, ok? Entendeu, então? O uso do o'clock. E aí, lembre-se também, temos duas formas diferentes para falar meio-dia ou meia-noite. Para meio-dia, a gente pode falar noon, noon, or midday, midday, ok? E aí, para meia-noite, a gente fala midnight, midnight, ok? Que é meia-noite, literalmente. Então, midnight, alright? Agora, tem outras formas de falar os horários que não sejam os exatos, tá? Então, a gente pode ter, por exemplo, five, ten, quarter, half, two, or past. Então, como é que a gente usa isso? Five para cinco, cinco minutos. Ten, dez minutos. Quarter, quarter significa um quarto. Um quarto de uma hora é quinze minutos. Então, quarter equivale a quinze minutos, ok? Half, meio, metade. Então, half, an hour, meia hora, ok? Então, trinta minutos. E aí, o to é quando a gente fala para. Então, quarter to nine, por exemplo, quinze para as nove. Então, quarter to nine, oito e quarenta e cinco, ok? E o past é o que já passou. Então, se eu falar quarter, past, nine, aí são nove e quinze, tá? Então, preste bastante atenção na diferença do to e do past. To é para, ok? Quinze para as três. Quarter, two, three. E se eu falar past, passou, já passou das três. Então, quarter past, three é três e quinze, ok? Então, pense bem quando você vai usar o to ou past, ok? E aí, você pode falar assim, ah, mas eu não posso falar three forty-nine. Pode, pode falar também. Mas, eu ensino esses porque são bastante comuns que os falantes nativos usam, ok? Então, para você também entender o que os outros estão falando, ok? E aí, tem também a expressão AM e PM. AM seria antes do meio-dia e PM, pós meio-dia, ok? Então, AM são os horários da manhã. Então, 8 AM, oito da manhã. 8 PM, oito da noite, ok? 2 AM, duas da manhã. 2 PM, duas da tarde. Então, esse é o uso do AM e PM. E aí, se você estiver usando AM ou PM, não combina com o clock, ok? Então, você não precisa falar two o clock AM. Fala simplesmente two AM, ok? E aí, você também pode falar three thirty PM, três e meia da tarde. Six thirty PM, seis e meia da tarde, ok? Então, esse é o uso de AM e PM. E aí, tem uma expressão bem interessante que você pode ouvir também falarem, que é every hour on the hour. O que que significa essa expressão? significa que é toda hora, na hora, na hora redonda. Então, às vezes, por exemplo, você pergunta assim, sobre o trem pra Paris. So, how often do you have trains to Paris? Qual que é a frequência de trens pra Paris? E a pessoa pode falar assim, we have trains every hour on the hour, ou seja, toda hora, na hora. Quer dizer, tem trem às seis da manhã, sete, oito, nove, dez. É a hora, toda hora, na hora redonda, ok? Então, esse é o significado da expressão every hour on the hour, ok? É isso aí, então, pessoal. Espero que você tenha entendido e que agora consiga falar e também entender as horas em inglês. Se gostou, lembre-se, inscreva-se no nosso canal no YouTube, é Outliers Academy. E lembra de ativar o sininho também, pois assim você será o primeiro ou a primeira a saber dos vídeos novos que atualizamos. E aproveite também pra assistir os anteriores que, eventualmente, você perdeu. Tem muito vídeo legal de inglês e carreira. Te convido também a acessar o nosso site, outliers.com.br, outliers.com.br, pra conhecer os cursos e os serviços que oferecemos. Quem sabe um deles não é o que você precisava pra dar aquela guinada na sua carreira. Eu e a minha equipe teremos o maior prazer em te ajudar. Thank you very much and see you next video. Bye, bye!